E mandar um salve pra minha tropa E já pedi pra que não se esqueça Se você não se inscrever e deixar o like Você vai sentar na minha cabeça Mano, esse moleque Ele tem uma movimentação Do caralho Do caralho E o Anwood Já recebeu proposta sim para sair Talvez mês que vem Será que vão retornar para a organização? Pires e Japa? Análise, hein? E aí Topinha foi anunciado o banner O Diablo Noise Vai jogar a Naguará emulador Batatinha preta, um, dois, três Alguém vai, meu Deus, meu nome Cadê, cadê, cadê Ele correu, ele correu Ele roubou Corre Eu não paro nunca Cara, mas é um burro, viu, bicho Mas é uma anta também Nada demais Nada demais Obrigado Para aí Tu joga com o comulador? Vai que é? Tu joga nesse emulador aí? É Clica ali, clica ali no MSI Ok, ó Puxa, o que é? Fechou a live? Hum? Fechou a live? Não transmitir não? Não Fechou, né? Quando tu fecha, eu transmito, ó Deixa eu ver aqui O carinha mudou, aqui Não Fechou, né? Quando tu fecha, eu transmito, ó Sou teu fã Eu gosto muito de você por vários fatores Vendo você Pegando hacks E ajudando pessoas Vendo você pegando hacks Faz disso se não tiver vocês do meu lado Se não quiser Ah, tá É o Tanashi Ah, é o Tanashi de novo Que pegou Cheitado tá tendo Bastante Puta que pariu, mano A mira, velho Chega, puxa, viado Vai ser fuder, velho A mira, velho A mira, chega, puxa, mano Boia Isso mesmo, a tropa E o Delo já estava feliz da vida, hein Queda 3 Rolava ali SS vs. Lois, hein A rotação, a disputa O que é que tá aí acontecendo? Não foi, não foi Não sabe do policialamento A questão é que ele também não dá cara Pro fitiço não ficar O problema é o terceiro E aí ele tá trotando Aí tá mula, né Aí o Ralfa já pegou Já veio o 2 pra cima dele Virou contra o fiti Agora a bala pra cima dele Gus não quer perdoar Tipo da voz grande Ah, tá Porra É no mobile, porra Pensei que era no No emulador Ó, a Laude chega Fico triste com uma notícia dessas, meu parceiro Troia atrás de Troia Deixa o Modéstia E então a SS caiu próximo Novamente a Lois e rotacionou O aipano então assim A equipe Eita desgraça, Mutom O fluxo até resenhou E aí Troia na queda 4 já estava assim O Vitor 7 tweetou Meta e Bond já estavam empatados Porém faltavam duas quedas Para o término da competição Cara Então um pouco mais abaixo Fúria e TSM ali estavam disputando Para sair da zona SS caiu da luz No meio do campeonato da queda 5 O Fênix capitão da SS Tweetava Vem haters Eita LFF de verdade Mas já tuitou É cada coisa E então na última queda Foi isto que aconteceu Real vs Fúria Fechando o caixão Cara quando joga na pressão É a pior coisa do mundo Nossa Só o bolinho Caralho O time joga na pressão da porra Viado Fúria rebaixada Meus moleques não mereciam esse rebaixamento Eu não merecia Só Deus sabe o quanto Nos esforçamos para essa P Nós somos fodas Independente de tudo Só nós sabemos o que passamos nessa P Obrigado para quem confiou até o final Não vou lamentar Porque eu fiz o que pude Fon disse que vai dar o culpado Uma mente para jogar o acesso O fundo é real Enquanto isso o Mengod Mandava aquele recado E quem tentou nos prejudicar De alguma forma Eu vou lembrar dessa P Não se pisa em quem está Sabe Eita Ih rapaz O áltimo A corte da fúria Também desabafava Meu parceiro O pessoal que está falando merda Não tem ideia Do que passar por isso Do que é passar por isso Estamos mal pra caramba Mas se quiserem criticar Podem me criticar à vontade Deixem os meninos em paz Eles não mereciam passar Por este momento Sem contar Que a maioria deles Tem 16 anos Empatia né Topinho Acho que o áltimo Quis falar isso aqui O level up ainda doitou Nada acontece por acaso Eita level up E aí só a jogada final Onde a meta se classifica Eita porra E aí só pra complementar Assim ficou a tabela Deixa eu ver como é que ficou certinho Que eu não vi direitinho Não Só vi só a parte da Ficamos em 11 E a meta em 12 A Amazon ficou aqui 18 pontos atrás Grupo de acesso Grupo de acesso Fúria e A XB aqui também O Laude foi bem A tropa foi bem A tropa foi bem pra caralho Também A tropa tá com um time muito bom Né Melhor time B4 SS Fluxo Aí depois vem Corinthians É Tá bom demais A tropa tá vindo forte A Miners A NT10 aqui Também tá bem A VK Aqui também tá bem Não foi mal Acho que passar até Em nono lugar Você tá um time Razoável Agora aqui 10, 11 e 12 Eu já acho que passou Bem apertado Né 10, 11 e 12 Já foi bem apertado Já E meta 13 e 12 E Fúria rebaixada Aí tá o bônus Para a final 12, 9, 8, 7, 6 Aquela coisa que a gente já sabe Pô, tem aquele bônusinho ainda Né SS atrás da luz O fênix explicou O ocorrido Só esclarecendo algumas coisas Não fomos para prejudicar E nem ajudar ninguém Apenas proteger nosso jogo Equipe da luz Incomodando nosso jogo De bermuda há um tempo Vimos a oportunidade De tentar atirar da final E agirmos para nos defender Nada pessoal É, de boa É, tá certo E é isso Finalzinho tá aí Vamos que vamos Tá certíssimo Certíssimo Certíssimo, mano Tem que fazer mesmo Tem que fazer mesmo Tem que fazer mesmo O jogo é assim, mano Parpas Então o campeão Irmão do Dello Comemorou Pois Terminou na frente Na equipe da Lau Eita Parpou a Luz Grandes Lá no ano passado Dessa vez Oxi Foi retribuído Dá pausa Que a Luz Grandes caiu de novo Caralho Se arrombou Se arrombou Tudo Dá pausa Que a Luz Grandes caiu de novo Olha isso, mano Dei pausa e não achei O que a Luz Grandes caiu de novo Onde o Jean Sócio da Laude Colocou Isso daqui Os momentos onde A galera resenhou Com a equipe da Laude Red T1 E Fury Ambas as equipes Jogaram a série B da Luz Grandes B da Luz Grandes O que eu não sei Se eu for visto Essa LB FF Vou surtir Um iPhone 12 Aí é foda Fez ali O mapa das caos Da final da LB Level Desabafou O pós-jogo Vamos ver o que ele disse Eu sei que alguma merda aconteceu Do nada Tava muito bem Do nada Caiu, mano Eu graças a Deus Quando tava bem Eu falei Caralho, muito bem Até que parabenizei tudo E quando é mal A gente zoa Não tem pra onde correr Mano, quando vai bem A gente elogia Quando vai mal A gente zoa, mano Não tem pra onde correr Mas, pelo menos O Level Leitão aqui Ele, né Pode conseguir a classificação Porque estão na fase De grupo ainda, né Na fase de acesso No caso, né Eu mesmo Não tô feliz com a situação, né A gente acabou indo Pro grupo de acesso Porém, se Deus quiser A gente pode manter Na série A E, tipo O negócio, minha tropa É focar Ir pra cima Tá ligado Sim, bom Ex-Leitão É o ex-Leitão Não é Level Leitão Mas não Eu falei Que alguém do chat Falou É o ex-Leitão Agora tá magrinho Agora Tinha muita gente Falando assim Caramba, Level Por que você não tava jogando Você não tava isso Você não tava aquilo E tal Mano Eu cansei de explicar Que o time tava encaixado Tá ligado Então não teria motivo De eu pegar E entrar no time Pra poder mudar totalmente O estilo de tática Mudar totalmente o estilo de jogo Não tem lógica Tá ligado Não tem lógica Aí eu mesmo Cheguei no técnico Eu falei pra ele Mano, é o seguinte Eu não quero jogar Porque eu já vi Que o time tá encaixado E eu quero que o time Jogue nesse dia Ô mano Ó, eu vou falar O Level Falando um trem desse O Level Na moral, mano Eu vou falar Eu não vou mentir pra vocês Não, mano Eu não vou mentir pra vocês Não Eu vou falar aqui Eu fiquei impressionado Aqui agora Sabe por quê? Que na minha cabeça O Level Criou uma org O Level Ia poder Mano, o Level Ia cair em problema Com algum jogador Tá ligado Porque Tipo assim O Level Às vezes ele poderia Querer as coisas do jeito dele Alguém não ia gostar Ia bater de frente E ia acabar O time ia acabar Indo mal Por causa disso Tá ligado E você pode ver Que ele não tava Nem jogando Tá ligado Ele não tava Nem jogando Porque assim O time é dele Se ele falar Eu vou jogar E foda-se Ele vai jogar E foda-se Então assim Se o Texte chegou E falou pra ele Você não vai jogar Porque o time tá encaixado Ele foi super bem Tá ligado Beleza Tudo bem Ou ele mesmo falou Igual ele tá dizendo aqui Eu mesmo falei Que eu não quero jogar Entendeu Show demais Mano Muito bom Vamos ver isso aí Porque Aí o cara O cara ele vê Que ele né O time tá melhor Sem ele Entendeu Eu gostei Que eu achei Que ele montou O time Que ele ia falar Mano Eu jogo Tando bem Ou mal Eu vou jogar Eu pensei Que ia ser assim Mas não é assim não É o level up Mano Level up É maçã É maçã É maçã É maçã Três semanas Semanas A próxima fase Vem É outro Então como é Vamos ter três semanas Só cara Próxima fase Dura três semanas Só Vai ser 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 Já 26, 27, 28 Já começa A final E o Bach Ainda é o melhor Sepertão do cenário Como era a diferença Entre o Bach E o Dionis Na época da nós E o Hudson falou Eu falei Eu falei Eu falei Esse cara Eu vou deixar esse cara Um pouquinho Que ele fala bem Claro que ele não vai sozinho O time é muito bom O Sincer 2-9 Estralha É um time muito pique É um time de ganhar mesmo Entendeu Só que assim O cara Eu tava vendo Um negócio ali Esse cara fala bem Mano Eu acho São dois meses De nós Esse cara é foda Eu sei que os dois times Tem quase o mesmo tempo Os dois times Acho que é dois meses Cada um Tanta nós Eu tô fazendo a comparação Porque teve troca de jogadores O time da Dragões Eles O time da Dragões Foi dois pra cada lado Por isso eu tô fazendo a comparação Entre o Fluxo e entre nós Foi dois pra cada lado E ficou dois times muito forte E o time do Fluxo Já pegou duas LPR E Ele é uma lenda Teve o 4x4 Mas ninguém conta como título Mas já pegou duas LPR Então já começou aí Uma constância Tá ligado E na época que o Bach foi Pra Pra Láud Eles ganharam um título Atrás do outro Então assim Tô todo Eu tô vendo Os dois Foi time bom Mano Era exemplo Zin e Jordan Bach Agora a Stryle É Splash Toine Sins E Bach Tá ligado Só que assim Eu sei lá Mano Eu acho que o capitão Mano O capitão Eu acho que Eu acho que vale muito O viado capitão Mano Agora quase Pensa você Porque assim Pega o Jones No tempo Da O Jones Com o Capitão Da Dragões Da Dragões Pega o Jones Hoje na Laude Eu acho Eu acho É uma coisa aí Que é muito importante O Bach Já é acostumado Com o público Tá ligado Hate O psicológico Ali O Bach Já tem assim Mais tempo Com esse público Maior Ele tinha acostumado Com o hate O Jones Ele tava na Dragões Então é assim Se perdesse algum campo Ele não tinha hate Tá ligado Se perdesse um campo Ele não tinha hate Então a pressão Era menor Foi para Laude A torcida com maior A organização com maior torcida Perder um campo O cara vai abrir live Então a pressão É muito grande Tá ligado Então tem essas diferenças Mas querendo ou não O Bach Ele ainda é considerado Todo mundo chama de aposentado Não sei o que Mas é considerado O melhor CPT Não tem como Esse cara é bom Esse cara fala bonito Quando eu crescer Quero ser igual a ele Ele é o melhor do mundo Responde cálculo Porque prejudica os times É cara Não Mas sempre quando eu Desde o início Sempre quando eu comecei A quebrar cálculo Sempre teve um motivo Tá ligado Qual foi o motivo dessa vida Por invasco Qual que é o motivo Ei Posso fazer uma pergunta Eu vou fazer Qual que era o motivo Que você quebrava o sacral Você não tava escutando Ah é Beleza Isso é uma pergunta Que todos vão me perguntar Da Laude Quando a gente começou no jogo Eu, Pitbull Lauring A gente não era nada E daí em live Seis Seis em geral O Bach Você Todo mundo falava Falava mal de nós em live Falava que a gente era hack Lá no início Falava que a gente telava Isso e aquilo E daí isso de fora Parece que foi um elogio Tá ligado Mas pra nós estar dentro do jogo Já era mais hate Do que tudo Tá ligado Daí foi Foi por isso O único time Que a gente quebrou Sem motivo algum Que a gente tava Top 5 na tabela Os caras estavam Top 1 quase parados Pra vender Onde O carrozeiro Levar problema Pessoal Para dentro do jogo Tem que ser levado Pra dentro do jogo Ah cara Difícil Depende da situação Muito boa pergunta Muito boa pergunta Eu já vi 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 Principalmente no cenário Eu já vi Quebra de carro Assim que Ah era vingança Com uma outra Quebra de carro Ou caia lá Porque caiu comigo Tal dia E não sei o que Isso eu já vi Agora Recentemente Eu vi você comentando Sobre Ah eu Cair nessa carro Aqui Porque tal O jogador Falou alguma coisa Pra mim No off Isso é que eu não entendo Eu queria saber Sobre isso Cara Pra mim sim Eu levo pra dentro do jogo O cara faz Eu levo Dar um soco nele Na final Eu vou fuder Entendeu Eu vou lhe dar um conselho Tá bem breve Mas é pra lhe ajudar Essa é a última vez Que eu vou tentar lhe ajudar Porque enfim A gente é muito coração bom E tem que ser coração bom Cara Vou te dizer uma coisa O que acontece fora do jogo Cara Tu não leva pra dentro do jogo Por quê? Mas depende Quando passa dos limites Eu vou falar Mas calma aí Você não joga só Se você jogasse solo vs squad Aí você poderia levar Até o que me Mas você tem que pensar Que você é o capitão Do seu time Você tem três pessoas Da qual você lidera Que eles vão seguir a sua cal E que as consequências Elas não vão ser levadas Somente pra você Elas vão ser levadas Para os quatro jogadores O coach E a organização Então se você quebra um cal Porque alguém falou Algo para você No privado Você tem que pensar primeiro Em quais são as consequências Que isso vai levar Para todos os outros Isso se chama free fire Tá bom? Então se alguém falou É hack É taus É pequeno É isso A melhor resposta Para treinando Ser campeão E botar Obrigado pessoal Pra quem torceu Mais um título pra conta Isso aí vai deixar Todo mundo calado Isso aí foi uma fumada Totalmente errado Porque não tem o que falar Por quê? Porque vocês ganharam Só que ao invés de fazer isso O que é que tu faz? Tu se queima Tu fica nesse negócio De tem coisas e coisas Eu vou fazer Quebrinha de cal leves Pá Não ganha dinheiro Porque isso é teu trabalho Para de fazer isso Deixa de tu ser burro É isso aí Quase uma da manhã O cara já tá jantando Que isso Quase uma da manhã O cara ainda tá jantando Quase uma da manhã O cara ainda tá jantando O que você vai fazer Dentro do jogo Através do Twitter Das paradas que acontecem no Twitter Eu falo isso Por experiência própria Tá ligado? E eu só faço O que eu faço Hoje no Twitter Porque eu tô nem aí Sacou? Você não Você tem uma carreira Eu já sou rico Eu já tenho dinheiro Você tem Eita dela Osada Então cara Preserva isso Tu é um moleque bom Eu já falei Já falei isso Já falei isso Com o Kaique Eu acho que todo mundo Tem o mesmo pensamento Do Macro Ele é um jogador Muito bom Muito experiente Tá ligado? A massa pra caralho Só que é burro Só isso Ele só é burro Se ele não fosse burro Além dele tá Fudendo a torcida De todos os times Ele poderia trazer A torcida pra ele Tá ligado? Não, ele quer pagar Ele quer pagar assim Tô nem aí Tá ligado? Tô nem aí Foda-se Eu faço o mesmo E foda-se Tô nem aí Eu sou marrentão Ele quer pagar disso aí Mas Isso aí não te leva a nada Tá ligado? Saber lidar com esse tipo de coisa Tá ligado? É uma parada que o Jota falou Tem muita gente gigante Que tá ouvindo a gente Tem muita gente no cenário Que se zoa No exemplo da LBFF Se zoa e tal Beleza Mas dentro do jogo É outra parada Tá ligado? Então mano Sendo sincero Tu é bom Eu confio muito Você falou umas paradas Com o Kaique Que eu achei muito maneiro É que foda De um amigo Que preocupa E é bizarro Porque Você sabe fazer isso muito bem Você é um amigo É Ele paga de homicida ele, mano Farpa de zoeira De falar fora do jogo Atrapalha dentro do jogo Sacou? Se for entrar no Twitter Entra pra rir Tá ligado? Entra pra rir pra zoar Não entra pra levar as paradas Com o coração E pra dentro do jogo Levar problema pessoal Pra dentro do jogo Não é pra te constrangir não Mano Isso aqui é o que? É só pra te abrir teus olhos Conselho Conselho que Tu poderia estar recebendo De alguém muito mais próximo Mas infelizmente Parece que não tá tendo Uma pessoa dessa Entendeu? E não é feio Quando você chegar mais e dizer Mano Sei lá Eu levi uma comida de rabo Mas eu aprendi Entendeu? Tipo tudo É Baixa o meu irmão Falou pra baixar o Eastlag Vou baixar hoje Se eu baixar o Eastlag E minha internet melhorar Eu vou jogar só nessa internet Essa visão aí Essas dicas Para o amigo Macro Melhorar né Tanto no pessoal profissional Como No jogo Claro Ele retweetou Algumas coisas aí Interessantes Para o bem dele E ainda disse Me sinto renovado Renovado Coisa boa Diz que achou boa A Cal E agradeceu as mensagens De apoio Agora eu pergunto a você Será que o Macro Vai mudar depois disso tudo Ou não Deixa aí nos comentários O vídeo vai Eu acho que Eu acho que ele vai dar Ele vai dar uma pagadinha de doido De novo eu acho Ele vai dar uma pagadinha de doido Mano